Cerca de 50 pessoas pretendentes à adoção participaram do curso de habilitação promovido pela 28ª Vara da Infância e da Juventude de Maceió. Essas pessoas que estão aqui, esses pretendentes à adoção, eles estão na fase de habilitação para adoção, então o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente torna obrigatório que eles participem de um curso preparatório para adotantes. É um momento de ter dúvidas, é um momento de orientar e é um momento de estimular mesmo, inclusive a questão do perfil. Luciana e Ingrid dividem o mesmo sonho de poder adotar crianças. Agora elas estão mais preparadas e firmes da decisão de aumentar suas famílias. Eu me sinto muito mais acolhida, muito mais por dentro desse passo que eu estou prestes a dar. Então assim, estou, como é que eu posso dizer, realizada. O coração já estava preparado, a gente vai amadurecendo a ideia com o passar do tempo. Mas agora a gente está preparando a parte mais de convivência, do dia a dia. Esse é o 27º curso de habilitação em adoção realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Terezinha e Tomás participaram do primeiro curso promovido pelo TJ há cerca de oito anos. Experimentar essa experiência novamente, de poder oferecer essa oportunidade também para uma outra criança, da vivência familiar também. Hoje, eles voltaram com novos planos, aumentar ainda mais a família. E José está esperando, está esperando o irmãozinho, ou irmãzinha.